Ainda esta noite, um grito de vitória em 70, as alegrias do esporte e a seguir Jânio Quadros e a política internacional. Pela primeira vez um índio faz comentários na TV. Tudo isso e muito mais num instante só. Lula no poder. Aqui na Band você acompanha ao vivo a maior cobertura da cerimônia de posse do novo presidente da república. A posse do presidente. Nesta quarta, a partir do meio dia, horário de verão. Os maiores clássicos na voz do maior tenor da atualidade. Sentimento, o novo CD de Andréa Rocelli. SEDEX, Carta, Telegrama ou Aerograma. Os Correios levam a sua mensagem de final de ano a qualquer lugar do Brasil. O Band Esportes produz mais informação por minuto do que qualquer outro canal. O coração do canal está aqui, atrás dessa parede de vidro, onde a equipe do Band Esportes monitora tudo de importante que estiver acontecendo no mundo do esporte. 24 horas no ar com coberturas exclusivas para os assinantes e imagem das principais agências de notícias do mundo. Band Esportes, o canal de todos os esportes. Band Esportes, o canal de todos os esportes. Você está assistindo Especial Band 35 Anos. Paris Filmes apresenta Spider, do diretor David Cunenberg. Pior do que perder sua memória, é encontrá-la de uma só vez. Spider, desafie sua mente. Spider. Dia 3 de janeiro nos cinemas. Oito anos de educação. O Brasil. Eles não se sentem diferente. E as demais crianças respeitam. Nós somos amigos de outros alunos. Tem uma grande parcela da população que não teve acesso. E é o suportivo que dá esse suporte para ele. E é só com a educação que a gente vai poder mudar alguma coisa. Dando oportunidade, a gente vai em frente. Ministério da Educação. Governo do Brasil. Trofailers, no episódio de hoje. Classificamos os citradores em série em quatro categorias. E esse sujeito é reafirmador de poder. Trofailers, os poderes da mente, a serviço da justiça. Hoje, meia-noite, horário de verão. A velocidade das transformações é cada vez maior na era das comunicações. Mapas são redesenhados. Expressões como guerra fria, num instante, perdem a importância. Surgem, então, novas palavras. Palavras como globalização. A informação vira produto de consumo obrigatório.